Minha vida, manda-se só eu, não é o patrinho Mais uma corrida, mais uma contínua Vou dançar feira, outra vez Que vocês têm gostado de dar-lhe Para dar-lhe-ze-me a gostar de dar-lhe Vê-te-se os seus empreendidos Alguns dos seguintes, ou cansa e calçado Churros de loucuras, todas as lindas Mais uma corrida, que continuarão Os caras, os santos, as campanhas E o coração, o que eu quero é você Por todo lado, uma animação Muitas torcinhas, pescadas, flores Você que alegra, que não tem velho Para dar-lhe-ze-me a gostar Deus foi vitória E para o menino, o império, a humanidade Para dar-lhe-ze-me a gostar Mais uma corrida, mais uma contínua E para dar-lhe-ze-me a gostar 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 Eu quero é você, que o que eu faço é frio Meu irmão do chão vai vir para brilhar Meu passagem, o que eu faço éstanding Na minha liberda, não pera me sinker Por todo lado o ano é um aniversário Muitas lucidas, pescadas, flores Música alegre, que lhe compreveia Provo as distâncias dos vendetores E para o menino, para a menina Pai do sol, o levo, a triz Más-mã cu nivel, máximo con tine Como se afane, como se afane Música 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 Amém. 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 A gente deu um forte aplauso para o clube esportivo e recreativo da Pedra Mourinha. Eles trouxeram então o tema a Feira de Saúde.